Me perguntaram por que empreender? Temos dois grandes motivos que levam a pessoa a empreender O primeiro é a insatisfação da situação atual Você não está feliz no que você está fazendo Tem alguma forma de ganhar mais, de empreender Pra sair daquelas razões de conforto? É o primeiro passo A segunda questão é É a pessoa que já aprendeu demais A pessoa vê vídeo na internet Vê conteúdo relacionado E então ela vai querer mudar aquela realidade dela Então são as duas questões Ou a pessoa aprendeu demais Então ela vai sair de onde ela está Ou a pessoa está insatisfeita da situação atual Se você não sabe onde você quer chegar Qualquer caminho serve Se você sabe onde você quer chegar Você vai ter que saber Aonde você está Se você não sabe onde você está Nem onde você quer chegar Isso pode ser muito esclarecedor Pessoas no quadrante de empregado Trocam seu tempo por dinheiro Na condição de autônomo Você decide quando você trabalhar Já é um pouco melhor que empregado Mas você não tem aquelas alegarias Poder faltar no serviço Tirar um dia de folga Ir pra escola de filhos Quando você é dono do seu negócio As coisas já começam a melhorar Já tem pessoas trabalhando pra você Você já consegue ter mais tempo livre Para a sua vida Pra você poder viajar Ficar mais tempo com a sua família E no último caso A pessoa é investidor Onde o dinheiro trabalha para você Agora que você já sabe Em qual quadrante você está Você pode saber Se planejar pra saber Em qual você quer estar O tempo irá passar Daqui a 10 anos Qual o seu planejamento de vida? Legal, Sandro Gostei Vou empreender O que é que posso empreender? Então Pra você empreender Você pode ter vários caminhos A gente trabalha com confecção Roupas Então se você Tá no nosso grupo de atacados Pode pegar fotos e vídeos e divulgar Com o tempo Logicamente Vai demorar um pouco no começo Se você não vende ainda Pra você começar a ter clientes Se você tem movimentação Então você pode postar produtos Sem necessariamente Você estar com o estoque Nesse trabalho com o estoque Do fornecedor A gente mesmo tem A grande diversidade de peças Tem outro segmento? Tem Você pode trabalhar com outras áreas Pode trabalhar com calçados Por exemplo A gente trabalha com acessórios Joia Cosméticos Em tempos de crise A quem pergunte Tem como alavancar as vendas Ainda assim tem Você pode conciliar Um com o outro Você pode trabalhar com confecção Você já vende um acessório Você trabalha com cosméticos Já organiza mais um item Pra você colocar junto E pro seu cliente Sandro Eu já mexo com varejo Quero trabalhar com atacado É uma mudança Bem interessante Se você já tem um público-alvo Então provavelmente O seu público-alvo De repente Não vai ser o mesmo do público Que você vai querer Fazer o novo negócio seu Tá? Como funciona Basicamente Se você trabalha com varejo Você pode fazer muitas coisas Conciliadas Como por exemplo O custo numa peça Mais o frete já embutido Algumas taxas de cartão Por exemplo Já vem embutido Então você tem um desconto No caso Se fosse um pagamento à vista Por exemplo Quando você trabalha com atacado O que você faz? Você coloca a margem mais embaixo E você ganha no giro Então a forma de trabalho É um pouco diferente Um cliente que vai comprar no varejo Às vezes uma peça Ou duas peças No atacado Vai comprar ao mínimo Seis peças Dez peças Para compensar Para ele estar vendendo E ganhando em cima Para você estar montando Seu negócio Já vai mais além Você vai ter que ser Um gerenciamento De pessoas E de processo Para a sua empresa E para você também Separando por exemplo O seu financeiro Da sua conta física Da sua conta jurídica Ah não tenho CNPJ Mas deixa uma conta reservada Falar Isso aqui é da minha empresa Para você contabilizar ela Para você ter controle dela Está tudo anotado Sandro Não gosto de anotar Para você passar De um quadrante para o outro Se você não tiver controle Você não consegue nem saber Onde você está Para a pessoa por exemplo Que quer ser investidor Tem que saber exatamente Onde você está Para onde você quer ir Para você poder investir Certa parte do seu dinheiro Investir em roupas É considerado investimento? De certa forma sim Quando a gente fala De investimento Seria você ser sócio De uma empresa Investir por exemplo Em bolsa de valores Às vezes terreno Compra e venda De veículos Coisas mais grandes Mas investir em roupas sim É também uma forma De investimento Porque você vai estar Fazendo dinheiro De certa forma Trabalhar para você Vamos supor Que você compra Um conjunto Na faixa de R$50 Se você vender A 100% Daria em torno De R$100 Na verdade Dar a R$100 Como exemplo Então você está Fazendo dinheiro Trabalhar para você Para quem vende Atacado Vai poder vender De repente ganhar R$5, R$6 Dependendo da margem Que a pessoa for trabalhar Então para quem vende Varejo Aí você vai ter Um valor maior Agregado na peça Porém você vai vender Menos quantidade Você provavelmente Não vai conseguir Conciliar todos os dois Existem algumas empresas Como aqui em Goiânia Acredito que em muitas Outras cidades também Que a empresa trabalha Com atacado e varejo Principalmente a utilidade Dolar, brinquedos Às vezes investe Com material escolar Aí a pessoa coloca lá Preço Também supermercado Viu? Tem hipermercados Aqui em Goiânia Que trabalham Com esses dois fatores Aí depende De cada produto Às vezes tem diferente Mas a maioria que trabalha Com esses utensílios domésticos Coisa assim Coloca uma quantidade De 20 itens Então sua cliente De lá comprar A partir de 20 itens Vai ter um preço Entre aspas com desconto E se comprar no varejo Uma ou duas peças Vai ser no preço De varejo normal Então para atacado Você comprando mais quantidade Você ganha um desconto E com esse desconto Você pode estar vendendo também Sando, você vai me vender algo? Não estou vendendo nada A única coisa que estou perdendo É seu like Seu like já é o pagamento Se você chegou até aqui Se está no canal Se inscreve Se não está inscrito ainda Já deixa o seu like aí galera Não fique esperando As circunstâncias ideais Para começar o seu negócio Para você alavancar suas vendas Cria circunstâncias ideais As coisas que você faz hoje Pode melhorar o seu amanhã O mundo é da maneira Que você enxerga ele Se você quer um mundo diferente Haja de acordo Sando, eu quero gravar vídeo Mas eu tenho vergonha Vai, começa a gravar Posta Não olha muito não Só posta Não passa o vídeo Porque não tem uma câmera boa Começa com o seu celular Se você não começar agora Vai começar quando? Começa com o que você tem Tchau Tchau